Em dezembro, a cesta básica de produtos de consumo popular pesquisada pelo curso de administração da Ubra Cachoeira apresentou queda de preço em 0,41% comparando ao mês de novembro. Dos 75 produtos pesquisados, 39 aumentaram de preço e 31 tiveram redução. Na lista de aumentos, a liderança ficou com o chuchu, 31,65% de aumento, alface, 30,35%, mandioca, 30,28%, seguidos de cebola e laranja. As quedas de preços mais significativas foram o tomate, que caiu em 47,20%, fósforo, menos 22,03%, cenoura, 19,35% de queda, seguidos do pimentão e da massa para pastel. A cesta básica pesquisada engloba produtos de alimentação, higiene, limpeza necessários a uma família de quatro pessoas. No mês de dezembro, para a aquisição desses 75 produtos, o consumidor precisou desembolsar R$ 1.013,52.